Use muito bem a água, pra ela nunca faltar, sem água não existe vida, não deixe o planeta secar, por favor não desperdice água, ajude o meio ambiente, nunca jogue óleo no ralo da pia, feche a torneira para escovar os dentes. Essa responsa é sua, é minha, é de todos nós, e nessa luta em prol da vida não estamos sós, reciclar, cuidar, tratar do tema ambiental, a água é fonte da vida e a vida é bem legal. Cuide da água, cuide da vida. Apoio SBT. A água é fonte da vida e a vida é bem legal.